Eu disse que eu vou ler para nós aqui no profeta Jeremias, um dos muitos textos nos quais ele expressa a sua dor por ter que viver no meio de uma geração de escândalos. Escândalos, entenda do ponto de vista de Jesus, é aquele que conhecendo a palavra vive contra ela, esse é o escândalo e não é aquele que é julgado de um modo ou de outro pelos fariseus, não. O escândalo é aquele que conhecendo a palavra vive contra ela, praticando-a de modo a fazer mal ao próximo, esse é o verdadeiro escândalo. E nos dias de Jeremias era assim que a cidade inteira estava, de modo que é uma descrição para nós e o sentimento dele é a dor de um homem que vê aquilo e diz, não dá para ficar simplesmente fazendo de conta que não dói profundamente assistir a esse estado de coisas quando você conhece a Deus e quando você carrega a palavra de Deus no seu coração. Jeremias 10, verso 17 em diante, tira do chão a tua trouxa, tu que moras em lugar sitiado, que estás pronta para sair na carreira, pega logo do chão a tua trouxa porque tu vais ter que correr. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei para fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo, eles que se tornaram insensíveis, vão ter que sentir pela via da dor, vão ter que ser salvos pela bênção da dor. Aí Jeremias diz, ai de mim, por causa da minha ruína, viver naquela geração e assistir aquilo para ele que carregava a palavra de Deus no coração era um sentimento de ruína, é muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito, é isto o meu sofrimento e eu tenho de suportá-lo nesta geração. A minha tenda foi destruída, veja o nível de identificação dele com a catástrofe do povo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam e os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lomas, o que é um clamor do profeta e um clamor de Deus misturado com o de Jeremias, querendo que o tabernáculo do convívio entre Deus e os homens fosse refeito. Aí prossegue Jeremias, porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor. Por isso não prosperam, não na ganância das suas conquistas materiais, mas não prosperam no Espírito, na paz, na pacificação, na experiência de Deus. E todos os seus rebanhos, os que os seguem, se acham assim dispersos. Eis aí um rumor. Eis que vem grande tumulto para fazer todo este povo uma solação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Aí Jeremias diz, também nessa profunda identificação com a calamidade daquele povo ao qual ele denuncia e ao mesmo tempo ao qual ama. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama tua indignação sobre aqueles que não te conhecem e sobre os que não invocam o teu nome, porque eles abusaram de Jacó. Jacó, Jacó pecou contra ti, este povo pecou contra ti, mas estes outros abusaram da desgraça deles e devoraram-no e consumiram e assolaram a sua morada. Vejam o homem entre dois amores. De um lado é o amor pela verdade da palavra, o que o faz denunciar. De um outro lado, uma compaixão de ver aquele povo naquela recalcitrância, naquela dureza de coração e cavando o seu próprio buraco, recebendo ira e indignação e recebendo todo o chacoalhado, a chacota que eles próprios criaram e mereciam. Mas nem por causa disso, no coração de Jeremias, isso parava de doer, porque por mais que ele se distanciasse, ele não conseguia deixar de se identificar. Aí veio a palavra, a Jeremias, da parte do Senhor dizendo, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens, diz e lhes assim diz o Senhor Deus de Israel. Aí o Senhor descreve a Israel, o vínculo dele com Israel e como todo Israel sabia o significado de ser povo de Deus. E que eles tinham dito que queriam ser, não importasse o que, mas que agora eles estavam se fazendo malditos, muitas vezes malditos, justamente por terem querido ser povo de Deus e agora estarem vivendo contra a total e explícita e declarada e conhecida vontade de Deus para as vidas deles. E o Senhor chama a essa história de uma conspiração de maldades que eles fizeram e que se recusaram a ouvir, diz o Senhor, as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir, ou você pensa que a nossa volta, o que se está cultuando não são outros deuses para todo lado, que não é o Senhor? Não é, não é. Cabe bem a palavra de quem disse, o meu Deus, se eu não sei qual é o teu, te perdoe, porque se está falando de deuses diferentes e há muitos que são chamados de deuses entre nós que são deuses malignos, não são deuses. Portanto, diz o Senhor, eis que trarei o mal sobre eles. É terrível o que se diz, eles irão aos seus deuses, a quem eles queimaram incenso e às suas mandingas e às suas palavras de ordem e clamarão, porém, de nenhuma sorte serão livres do seu mal. Porque Deus é Deus, e porque se está acendendo incenso a baal em todos os lugares à nossa volta. Porque segundo o número das tuas cidades, são os teus deuses. Segundo o número das tuas ruas, tu levantaste altares e altares para vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso ao Deus que não é Deus. A prosperidade do inferno que mata a alma. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem por mim por causa do seu mal, diz o Senhor. A Jeremias, mas o Senhor não aguenta. Logo aqui adiante o Senhor chega e diz, mas eu não posso suportar. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Pergunta o Senhor. Não é porque eu a amo que na minha casa ela vai ficar cheia de direitos se ela vive cometendo vilezas. Eu sou justo. Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o teu mal? Se fosse assim, eu estaria contribuindo com a tua carnalidade e tu saltarias num orgasmo de prazer da tua vileza, mas não te converterias. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu seus ramos, porque o Senhor que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade que tu vens realizando, para que tu mesmo conheças a mão de Deus como graça divina que machuca para nos acordar e para nos salvar. Tem muita gente vivendo a angústia de Jeremias nesse tempo do escândalo. Quem tem o melhor coração fica assim como ele, mas não desiste. Agora, quem é imaturo de alma, enquanto não enxerga e está no meio daquela adoração aos múltiplos altares, aos baás e aos mamões que infestam as nossas ruas nos cultos a um Jesus que não é Jesus, enquanto eles estão lá, enquanto eles estão distraídos, à medida em que eles vão sendo roubados, ou caindo em si, ou percebendo o engano pelas razões e pelos modos mais variados, as reações são diferentes. Tem aqueles que ficam querendo estar lá de qualquer modo para ver se salvam aquilo de qualquer maneira e sofrem, 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 até que saem mais amargurados ainda, aí perdem o caminho e ficam assim, soltos pela vida, carregando um sentimento estranho de uma certeza de verdade de um lado e de um outro lado uma estranha culpa de não ter aguentado ficar. Tem outros que saem tomados de uma revolta tão grande que os leva para opostos, aí tudo que diz respeito a qualquer coisa que pareça com aquilo, que tem aquele nome. A pessoa não quer saber nem o conteúdo, ela já chuta, ela tasca a ponta da espada, ela fere, porque ela ficou completamente tomada de uma revolta insensata, irada, irada, louca, parcial, de uma antepaixão devoradora, que equivale a um fanatismo, exatamente proporcional ao fanatismo anterior, só que agora, vindo de outro polo, como reação, aí se tornam ateus, não é o ateus, ou se tornam aqueles que dizem, vamos acabar com a igreja. A gente, sem dizer o que sabe, para todo lado, ouvem o galo cantar, não entendem bem o que é, aí radicalizam tudo, sem nenhuma compaixão, sem separarem nada, sem terem um olhar generoso, olhando um monte de gente de Deus perdida no meio dessa confusão inteira. Como também há aqueles que passam a crer que é sua obrigação ficar tirando pessoas de dentro do processo e se tornam mais chatas. Elas mesmas não suportariam se isso fosse feito, tivesse sido feito com elas, quando elas estavam fanaticamente dentro daquilo. Elas se tornam mais chatas do bem, mais chatas, insuportavelmente chatas. Há outros que acham que, daí em diante, qualquer encontro humano já está provado que não vai dar certo. Então é melhor a gente fazer irmãos virtuais. Aí fica cada um no seu canto, perdendo o encontro humano, perdendo a humanidade, perdendo a capacidade de praticar a extensão plena do evangelho, e perdendo até a capacidade de amar os da sua própria casa. Porque eles pegam aquele fluxo, tão nervosamente antes concentrado na direção do ajuntamento da igreja como prédio, ou como agremiação, e agora eles não estão mais lá. Eles jogam tudo isso aqui nesse buraco internetiano. E aí a vida some do lado de cá, e eles praticam uma devoção de busca de identificação com pessoas que tenham sofrido as mesmas coisas aqui dentro. O tempo todo, e não saem dali. E começam a virar cães que correm atrás do próprio rabo, sem jamais quebrarem esse ciclo vicioso. E tem aqueles outros que dizem, meu Deus, nada disso presta. Quer saber? Eu vou fazer o possível para viver sem nada no mundo. Daqui para frente eu sou o irreligioso assumido. Então como é que eu vou viver? Eu vou viver como um observador distante. Nem mais orações eu faço, embora eu não tenha nada contra quem faça. Ler a Bíblia eu não lerei nunca mais, porque sei lá, se isso é só um livro montado, é tanta montagem. Então não vou não. Deixa eu ficar daqui, deixa eu tentar ouvir quem fala ainda coisa com coisa aqui e ali, mas com uma isenção muito grande, que é para eu nunca mais ser apanhado em nenhum tipo de amor por nada que não seja, que não seja nada. Eu não quero amar nada não. Eu quero ficar aqui na minha e manter essa distância de controle, essa reserva técnica e essa isenção, porque nunca mais na vida eu entro em nada daquilo. Aí só Deus sabe como é que as coisas vão ficando. Aí quando acontece de na mesma casa ainda ter gente que frequenta os escândalos, e aí tem alguém que enxergou, aí começam as confusões, as brigas. Meu Deus, são muitas as dificuldades. Quando aqueles que são os da sua própria casa se tornam os seus piores inimigos, porque você enxergou, e os inimigos do homem se tornam os da sua própria casa. Enfim, é sobre isso que eu quero que você escreva abundantemente para nós agora, agora mesmo. Eu vou lhe dar seis minutos para escrever tudo o que você precisa, e quando a gente voltar nós vamos direto até o fim. Mas abra o seu coração, diga quem é você nessa história, em que ponto você está colocado, porque quem sabe, pela graça de Deus, você pode sair disso para uma atitude do Evangelho. Como gente de Deus que está nesse mundo para ser proativa e não reativa. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, de nenhuma natureza, nem de amargura, nem de revolta, mas de poder, de amor e de moderação. E é esse espírito que nós vamos preservar em nós, para que o Evangelho não sofra derrota, jamais, no nosso coração. Bote o chat, eu volto com você em seis minutos. Até já.